Tudo está mudando, especialmente você. Estamos sendo chamados para ser a melhor versão de nós mesmos. Está sendo dado grandes oportunidades que podem se apresentar como obstáculos para expressar o seu verdadeiro self e brilhar a sua luz ao fazê-lo. Você pode encontrar-se em situações muito dolorosas em torno de membros da família, colegas de trabalho ou outros com quem você compartilha o espaço. Todos os relacionamentos estão passando por metamorfose neste momento. É tempo de reavaliar todos aqueles com quem estamos em relação. Você está enfrentando esses desafios com o auxílio das maiores ferramentas como nunca visto antes. O que pode parecer uma situação impossível está de fato oferecendo a você a sua maior oportunidade de brilhar. A sua luz onde parece que só a escuridão reside. Você, sendo a luz que você é. E não envolvente no drama envolvido, permite que você seja o farol necessário neste cenário. Peça ajuda espiritual, ajuda dos seus mentores, seres de luz, para embrulhar nas asas de proteção ao seu redor. Quando você sente que tem que entrar em uma batalha, por aquilo que você considera injusto, não se desespere. Tudo está em sua sequência adequada para o resultado mais alto. E lembramos a vocês, queridos, o resultado mais alto pode não ser óbvio no começo. Confie no plano. Tudo faz parte de algo muito maior que você ainda não tem o privilégio de ver. Você está no tempo. Esteja sem medo ao que aconteceu. Tanto quanto possível, fora imagem, o que é que você deseja desta situação? Veja a mais alta possibilidade. Deixe todo o seu terceiro pensamento dimensional e resultados para trás. Levante a sua vibração para combinar com o resultado que você deseja despertar. Você é tão poderoso e agora você está lembrando do seu poder. O velho terceiro mundo dimensional não tem estrutura esquerda. Está tudo desmoronando diante dos seus olhos. Só o amor prevalecerá. Queridos, sabemos que você ainda luta. No entanto, tire um momento, respire, conecte-se à nossa energia. Isso é tudo ao seu redor. Estamos aqui sempre, amando e apoiando você. Permitindo o mais alto, maior consciência para prevalecer. Só para lembrá-los, às vezes a sua versão do resultado mais alto não é a que se revela. Deixe as projeções do ego, permita que o amor seja o seu guia e com o tempo você verá tudo se enrolar para o mais alto, melhor resultado para todos os envolvidos. Você é amado além da medida pela força que você tem para ficar com os mais vulneráveis na sociedade e ser a testemunha da maior mudança evolutiva que já se desenrola no planeta. Estamos além da admiração por tudo que você faz, confie, tudo está se desenrolando na perfeição para o seu mais alto e maior bem. Paz, abundância e bem-estar para todos, desenrolando rapidamente, assim é. Esta mensagem é do Arcanjo Mikael, canalizado por Leslie Yanni e compartilhado com amor. Gratidão por assistir esse vídeo e se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Gratidão por nos acompanhar. Compartilhe! Gratidão por assistir esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.